Ah, o bichinho voltou, não é? Não é possível. Não. Não. Meu Deus! Como que tu chegou aqui, cara? O cara deu TP, literalmente. Tem que puxar ela pra palha de gode do banheiro aqui. Eu tomo um hit aqui? Acho que não. O cara tá no basement, velho. Entrou no locker perfeitamente. Save de milhões, velho. Ele hita no ar pra descer, mano, pro player. Não é possível. O Esker, velho, tem chave. Nossa, era só ele ter estelfado, mano. Cheryl, para de correr, cara. Você tem chave, estelfo, estelfo, velho. Tá, ela tem chave. Ela viu... Ela viu onde o Esker fechou a hatch. Ela tem uma chave que abre essa hatch. Vamos ver o plano da Cheryl. Ela tá procurando a hatch usando a chave. Ela tá procurando a hatch usando a chave. Olha a build dela, agora que eu vi, mano. Vai Cheryl. Inacreditável. 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 Inac... Nossa, o Demolisher, velho. Puta merda. Eu achei que hoje eu conseguiria viver sem enfrentar o Demolisher, mano. Penaluna. Não, Três, não tire meu... Uh! 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 Oxi! O que que tá acontecendo? Nossa, eu achei que ela tinha no edge, velho. Juro pra você, mano. Ela tava muito rápida. Cadê ela? Se tu vacilar, tu toma o save do Bill, mano. Ai, doutor, qual que é a gameplay, mano? Cadê o linho? Caralho, será que ele vai na pedra? É o Bill, porra! Fala do Bill! Fala do Bill! Fala do Bill! Apliquei o save. Ah, o Leon tem DH ainda, hein, cara? Ah, o Leon tem DH ainda, hein, cara? Let's go, velho! Ah, não tem meu barco, velho. Ah, essa case tá barba... Olha todas as pedras possíveis, cara. Não pega ainda, mano, eu tô aí, eu tô aí, velho. Eu tô aí, hein, cuidado pra não tomar o flash. Ele tá fazendo cinzinho. Ah, cara. Ah, cara. Yesss 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 No 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 no-na no no no-na-na no 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 no-na no-na Eu quero ver um o meu nome, mano O que é isso? e será que eu consigo buscar isso aqui o caralho mas para mim é foda de caralho errei muita faca meu meu deus velho eu não vi onde ele estava Opa, mano. Opa, mano. Tem um portão aberto? Vamos ver.